Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saúde e fé para todos nós. Queria desejar a todos e todas um feliz dia do amigo, um feliz dia da amiga e agradecer muito a Deus, porque vocês são nossos amigos, vocês conhecem o nosso projeto que completa 19 anos. Agradecer ao apoio que vocês têm dado a esse trabalho que nós desenvolvemos. AMES, que são ações médicas evangelizadoras. Mas não esqueça, analisa bem, nesse dia do amigo, quem são seus amigos. Veja bem se você está sendo amiga de verdade, se você está sendo amigo de verdade, porque temos várias frases, temos vários pensamentos sobre amigos, mas eu queria dizer uma só coisa para você. Veja se você está sendo sinceramente amiga, amigo, porque a sinceridade é a essência da amizade. Então eu queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso para todos os nossos amigos e amigas. Que Deus continue abençoando.